É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro baixo e tu por cima Só na coreografia, só na coreografia, só na coreografia Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda ardera Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Taco latente e não tiro de dentro Não taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro O menor aqui da tropa vai fuder sem sentimento Taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro O menor tá volatão e vai fuder sem sentimento Taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro baixo e tu por cima Só na coreografia, só na coreografia, só na coreografia Taco latente e não tiro de dentro Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda ardera Taco latente e não tiro de dentro Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro Taco latente e não tiro de dentro É só o GGF 7 É só obirds Mas esse ano até 17 E só for o credo Esse é o Noguera Esse é o Noguera Esse é o Noguera Esse é o Noguera Esse é o Noguera